Duas crianças, irmãos, um deles autista, foram vítimas de estupro de vulnerável na cidade de Muricidos Portelas, ao norte do Piauí. O suspeito do crime, vizinho dos meninos, foi preso. A nossa correspondente Verônica Costa está ao vivo e tem as informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Verônica, na sua entrada a gente comentou que caso absurdo. Agora você volta com os detalhes. É contigo. Exatamente, Três. Um caso absurdo. Essa pessoa participava de uma igreja, na mesma igreja que a mãe também congregava e ela conquistou a confiança dessas crianças ali da família e as crianças tinham esse costume de ir pra casa dessa pessoa, desse homem aí de 23 anos que é suspeito de estupro de vulnerável. Estuprou duas crianças, dois irmãos, um de cinco, outro de seis anos. Um deles, inclusive, ele sofre com aspecto autista, ele é autista, e o que horrorizou ainda mais a polícia, segundo o próprio delegado. Ele teve um mandado de prisão expedido em seu desfavor e a polícia, ele executou a Polícia Civil de Bruxa dos Lopes, junto com a GPM de Bruxa dos Portelas, executaram essa prisão na tarde de ontem. Esse homem já está à disposição da justiça. A respeito desse caso, nós temos uma entrevista via WhatsApp, um áudio via WhatsApp, que nos foi enviado pelo delegado lá da cidade de Bruxa dos Lopes, quem é quem está à frente desse caso. É o delegado Hebs T. Santos, da cidade de Bruxa dos Lopes. Confira. Segundo investigações policiais civis da delegacia de Bruxa dos Lopes, estava envolvido com um crime de abuso sexual, no qual ele, com esse investigado de 22 anos de idade, estaria abusando sexualmente duas crianças, as quais contam com cinco, seis anos de idade. Ele aproveitava-se do momento em que ficava a sós com as crianças para praticar esses abusos, essa violência sexual contra os garotos. Ele também aproveitava os momentos em que ficava em sua residência, e as crianças iam para lá brincar, e praticava esses atos criminosos. Além disso, vale ressaltar que uma das crianças autista, o que revoltou ainda mais a equipe policial, que se empenhou bastante nas investigações para coletar provas, coletar elementos para que pudéssemos representar pela prisão dele, a qual, de pronta, foi deferida pelo Poder Judiciário. A mãe, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo com os filhos, ela buscou a ajuda do Conselho Tutelar. O Conselho, por sua vez, acionou a polícia militar da região e, posteriormente, a polícia civil. O resultado foi a prisão desse homem, que hoje de manhã provavelmente vai passar pela audiência de custódia, mas ele já está preso na central de flagrantes aqui da cidade de Parnaíba, à disposição da justiça a partir de agora. O que a gente espera é que ele possa pagar pelo crime de estupro de vulnerável a duas crianças na cidade de Muricinos Portelas. Três. Ô, Verônica, que caso, viu? Sempre me entristece quando esse registro é feito aqui no estado do Piauí. E não é um homem, Verônica, é um monstro. Um animal desse que faz isso com crianças, ele merece a cadeia, ele merece ficar lá e permanecer lá. Qualquer novidade sobre esse e outros casos, você volta aqui dentro da programação. Tá aí, gente, é mais um caso, é mais um registro. A gente vai, inclusive, eu vou ver aqui com a minha produção, para a gente realmente materializar uma reportagem sobre essa questão do estupro de vulnerável, que é algo muito presente e consistente diariamente aqui na sociedade, no estado do Piauí. Imagine o desespero dessa mãe ao perceber toda essa situação, vizinho. Você, mamãe, você, papai, que tem crianças, suspeite. Suspeite de todos aqueles que não pertencem à família e até dos que pertencem. Muita atenção aos rastros, aos indícios. Toda atenção ainda é pouca. Quando temos crianças, temos que redobrar todos os cuidados. Realmente, para que essas crianças não sofram esse tipo de violência e nenhum outro tipo de violência.